Falando sobre o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Senhor proclamou, e também o dever do presidente do sumo sacerdócio é presidir toda a Igreja e ser semelhante a Moisés. Sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons de Deus que Ele confere ao cabeça da Igreja. Tenho sido abençoado por testemunhar algumas das dádivas de Deus sobre os Seus profetas. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sagrada em que se testemunha isso. Antes de meu chamado atual, eu ajudava a identificar e a recomendar locais para a construção de templos. Depois de 11 de setembro de 2001, cruzar os limites do Zewa, dos Estados Unidos, para entrar e sair do país se tornou mais difícil. Como resultado disso, muitos membros da Igreja levavam de duas a três horas para atravessar a fronteira de Vancouver, Canadá, para ir ao Templo de Seattle, Washington. O presidente Gordon Behinkley, presidente da Igreja na época, afirmou que um templo em Vancouver abençoaria os membros da Igreja. Foi autorizado que procurássemos um lugar e, depois de analisarmos diversas propriedades que pertenciam à Igreja, outros locais em Vancouver, que não eram da Igreja, também foram avaliados. Um belo local, em uma região com edifícios religiosos, ao lado da rodovia transcanadense, foi encontrado. A propriedade podia ser facilmente acessada. Era repleta de belos pinheiros canadenses e tinha uma localização proeminente, que a tornaria visível para milhares de motoristas que passavam pelo local. Apresentamos o local com fotos e mapas na reunião mensal do Comitê de Locais de Templos. O presidente Behinkley autorizou que fizéssemos uma proposta para comprar a propriedade e que terminássemos os estudos necessários. Em dezembro daquele ano, relatamos de volta ao comitê que os estudos estavam completos e pedimos a aprovação para prosseguir com a compra. Após ver nosso relatório, o presidente Behinkley disse, Sinto que devo ver esse local. Mais tarde naquele mês, dois dias após o Natal, fomos para Vancouver com o presidente Behinkley, o presidente Thomas S. Monson e Bill Williams, um arquiteto de templos. Fomos recebidos por Paul Christensen, o presidente da estaca local, que nos levou até lá. Era um dia um pouco úmido e nublado, mas o presidente Behinkley saiu rapidamente do carro e começou a andar pelo local. Após passar algum tempo lá, perguntei ao presidente Behinkley se ele gostaria de ver alguns outros locais que havíamos considerado. Ele disse que gostaria de fazer isso. Ao visitarmos outros locais, conseguimos fazer uma comparação de seus pontos positivos. Demos uma grande volta em torno de Vancouver, olhando as outras propriedades e, por fim, voltamos ao primeiro local. O presidente Behinkley disse, este é um belo local. Depois ele perguntou, podemos visitar a capela da igreja, que fica a cerca de meio quilômetro de distância daqui? Claro, presidente, respondemos. Entramos no carro e fomos para a capela mais próxima. Ao chegarmos lá, o presidente Behinkley disse, vire à esquerda aqui. Nós viramos e seguimos a rua como nos foi instruído. A rua começou a subir levemente. Assim que o carro alcançou o topo da subida, o presidente Behinkley disse, pare o carro, pare o carro. Ele então apontou para um terreno à direita e perguntou, e essa propriedade? É aqui que queremos um templo. É aqui que o Senhor quer o templo. Você consegue comprar esse local? Não havíamos olhado aquela propriedade. Era muito distante da rodovia principal e não estava listada para venda. Quando respondemos que não sabíamos, o presidente Behinkley apontou para a propriedade e disse novamente, é aqui que teremos um templo. Ficamos lá por alguns minutos e depois partimos para o aeroporto, a fim de voltarmos para casa. No dia seguinte, o irmão Williams e eu fomos chamados ao escritório do presidente Behinkley. Ele havia desenhado tudo em um pedaço de papel. As estradas, a capela, a esquina onde viramos à esquerda, o X marcando o local do templo. Ele perguntou o que havíamos descoberto. Dissemos que ele não poderia ter escolhido uma propriedade mais difícil. Ela pertencia a três pessoas, uma do Canadá, uma da Índia e outra da China. E não estava na região de edifícios religiosos onde precisava estar. Bem, façam o seu melhor, disse ele. Então, os milagres aconteceram. Em alguns meses, conseguimos a propriedade e, mais tarde, a cidade de Langley, na Colúmbia Britânica, deu permissão para que construíssemos o templo. Ao refletir sobre essa experiência, sinto-me humilde ao perceber que, embora o irmão Williams e eu tivéssemos educação formal e anos de experiência em mercado imobiliário e projetos de templos, o presidente Behinkley não tinha esse treinamento formal, mas tinha algo muito melhor, o dom da visão profética. Ele foi capaz de vislumbrar onde o templo do Senhor deveria ser construído. Quando o Senhor ordenou aos primeiros santos nesta dispensação que construísse um templo, Ele declarou, Mas que se construa uma casa a meu nome, conforme o modelo que lhes mostrarei. E se meu povo não a construir de acordo com o modelo que eu mostrar à sua presidência, não a aceitarei de suas mãos. Da mesma maneira que acontecia com os primeiros santos, acontece conosco hoje em dia. O Senhor revelou e continua a revelar ao presidente da igreja os padrões pelos quais o reino de Deus deve ser dirigido em nossos dias. E, de forma pessoal, Ele dá orientação sobre como cada um de nós deve dirigir nossa vida, de modo que nossa conduta possa ser igualmente aceitável para o Senhor. Em abril de 2013, falei sobre os esforços envolvidos na preparação do alicerce de cada templo, para garantir que eles possam resistir às tempestades e calamidades às quais estarão sujeitos. Mas o alicerce é só o começo. Um templo é composto de muitos blocos de construção, montados de acordo com padrões pré-definidos. Se nossa vida deve se tornar o templo que cada um de nós está se esforçando para construir, como ensinado pelo Senhor, podemos de forma sensata nos perguntar quais blocos de construção devemos ter a fim de fazer com que nossa vida seja bela, majestosa e resistente às tempestades do mundo. Podemos encontrar a resposta para essa pergunta no Livro de Mormon. A respeito do Livro de Mormon, o profeta Joseph Smith falou, Eu disse aos irmãos que o Livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo-os de qualquer outro livro. Na introdução do Livro de Mormon, somos ensinados que aqueles que ganharem um testemunho divino do Espírito Santo, de que o Livro de Mormon é a Palavra de Deus, também saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu revelador e profeta da restauração, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o Reino do Senhor estabelecido novamente na Terra. Estes são alguns blocos de construção essenciais da edificação de nossa fé e de nosso testemunho. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O Livro de Mormon é a Palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o Reino de Deus na Terra. Joseph Smith é um profeta, e nós temos profetas vivos na Terra atualmente. Nos últimos meses, ouvi todos os discursos de conferência geral que o presidente Nelson Nelson proferiu desde que foi chamado como um apóstolo. Esse exercício mudou minha vida. À medida que estudava e ponderava sobre a sabedoria do presidente Nelson, obtida em 34 anos, temas consistentes e claros surgiam de seus ensinamentos. Cada um desses temas se relaciona aos blocos de construção mencionados anteriormente, ou é outro bloco de construção essencial para nosso tempo pessoal. Eles incluem a fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo e a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo, a redenção dos mortos e o trabalho do tempo. Manter o dia do Senhor Santo, começar com um fim em mente e permanecer no caminho do convênio. O presidente Nelson falou sobre todos eles com amor e devoção. Jesus Cristo é a pedra de esquina e o bloco de construção fundamentais da igreja e de nossa vida. Esta é a igreja dele. O presidente Nelson é seu profeta. Os ensinamentos do presidente Nelson testificam e revelam, para nosso benefício, a vida e o caráter de Jesus Cristo. Ele fala com amor e com conhecimento sobre a natureza do Salvador e sobre a missão dele. Ele também prestou testemunhos frequentes e fervorosos sobre o chamado divino dos profetas vivos, os presidentes da igreja, sob cuja autoridade lhe serviu. Atualmente, é nosso privilégio apoiá-lo como o profeta vivo do Senhor na terra. Estamos acostumados a apoiar líderes da igreja por meio do padrão divino de levantar o braço. para manifestar nossa aceitação e nosso apoio. Fizemos isso há alguns minutos, mas o real apoio vai além do gesto físico. Como registrado em Doutrina e Convênios 107-22, a primeira presidência deve ser apoiada pela confiança, fé e orações da igreja. Nós verdadeiramente apoiamos o profeta vivo quando desenvolvemos o padrão de confiar em suas palavras, de ter fé para agir de acordo com elas e de orar pelas bênçãos contínuas do Senhor sobre ele. Quando penso sobre o presidente Russell M. Nelson, recebo consolo nas palavras do Salvador que disse, E se meu povo der ouvidos a minha voz e a voz de meus servos, que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo, não serão removidos do seu lugar. Ouvir e seguir os profetas vivos terá efeitos profundos e até mesmo determinantes em nossa vida. Seremos fortalecidos. Teremos mais segurança e confiança. Ouviremos a palavra do Senhor. Sentiremos o amor de Deus. Saberemos como conduzir nossa vida com propósito. Amo e apoio o presidente Russell M. Nelson e todos os outros que foram chamados como profetas, videntes e reveladores. Testifico que ele tem os dons que o Senhor concedeu à sua cabeça. E testifico que ao consolidarmos em nossa vida a prática de ouvir e atender a voz dos profetas vivos, nossa vida será construída de acordo com o padrão divino do Senhor para nós e receberemos bênçãos eternas. O convite é para todos. Vinde ao profeta escutar. Sim, vinde a Cristo e vivei. Em nome de Jesus Cristo. Amém.